A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí E chinese Tchau, tchau. 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 Está aqui. Bete! Ja, Wibben, daar heb jij de stok! Dat is mooi! Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? É uma espécie de piscina Ele está bem Ele está bem O que é isso? Ele está aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, eu não sei. Eu não sei. Olha aqui. Olá.